imperialista, coloca-se aí, hífen, anti termina com i, imperialista começa com i, hífen, anti-inflamatório, anti termina com i, inflamatório começa com i, hífen, tá? Uma auto-observação, auto termina com o, observação começa com o, hífen, se as letras forem iguais, hífen, por isso que micro-ondas, micro-ônibus tem hífen, tá? Micro termina com o, ondas começa com o, hífen, aí vai, tá? Duas exceções, o co e o re, são prefixos muito pequenos, então coordenador, aquele que ordena junto, embora co termine com o, ordenador comece com o, aqui nós juntamos, são os prefixos curtos, o re, que é repetição, reescrever. A última regra, tá? São os prefixos proscritos, o que são proscritos? Eles fogem a regra, tá? E fácil memorizar, vou dar uma diquinha pra vocês, são aqueles que terminem em, sem, além, a quem, recém, 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 os que terminem em, aqueles começados com o P, e tem uma sílaba só, né? Pré, pró, pós, pré, pró, pós, então os terminados em em, sem, além, a quem, recém, sem, pré, pró, pós, e exibisse, é só lembrar de ex-presidente, vice-presidente, toda vez que aparecerem esses prefixos, toda vez, vocês vão colocar o hífen, eles não seguem essa regra de letras iguais, separa e letras diferentes, junta, aqui no caso, sempre vamos colocar o hífen, então pra memorizar, os terminados em em, sem, além, a quem, recém, aqueles que tem uma sílaba só, pré, pró, pós, vice e ex, então além mar, a quem mar, além mar é o que está pra lá, né? Pro outro lado do mar, a quem mar é o que está do lado de cá do mar, ex-aluno, ex-prefeito, pós-graduação, etc, tá? Pré-história, recém-casado, terminou em em, hífen, tá? Bom, nós vamos fazer agora os exercícios que vocês têm aí na apostilinha, então eu vou dar pra vocês o prefixo e a palavra, eu quero saber se junta, coloca hífen, se dobra a letra, ante, sala, ante termina com i, sala começa com s, letras diferentes, junta, mas aqui eu tenho que dobrar o s, senão ficaria ante, sala. Anti-ibérico, o que que é anti-ibérico? É aquele que é contra o iberismo, o iberismo é um movimento lá na península ibérica, movimento político que quer unir Portugal e Espanha, transformar Portugal e Espanha num só país. Ante termina com i, ibérico começa com i, letras diferentes, separa. Antistórico, aquilo que contraria história, aqui histórico começa com h, começou com h, o hífen é obrigatório, ok? Antiaéreo, um combate antiaéreo, um combate no ar, ante termina com i, aéreo começa com a, letras diferentes, junta. Antieducativo, aquilo que contraria o processo de educação, ante termina com i, educativo começa com e, letras diferentes, junta. Autoaprendizagem, a pessoa que aprende por si só, sozinha, auto termina com o, aprendizagem começa com a, letras diferentes, junta. Com cunhado, o com cunhado é o marido da cunhada. Com é junto, co, com. Com termina com n, cunhado com c, letras diferentes, junta. Coedição, o que é uma coedição? Quando um livro, ele é publicado em duas editoras. Ele tem uma coedição, ele tem edições simultâneas. Co termina com o, edição começa com e, letras diferentes, junta. Contraordem, alguém dá uma ordem, o outro vai dar uma ordem contrária. Contra termina com a, ordem começa com o, letras diferentes, junta. Contrasenso, aquilo que contraria o senso, a lógica, o juízo. Contra termina com a, senso começa com s, letras diferentes, junta e dobra o s. Senão ficaria contrasenso. Contraataque, contra termina com a, ataque começa com a, letras iguais, hífen. Infra-som, aquilo que é inaudível ao homem. Infra termina com a, som começa com s, letras diferentes, junta e dobra o s. Senão ficaria infra-som. Multissecular, vários séculos. Multitermina com i, secular começa com s, letras diferentes, junta e dobra o s. Senão ficaria multissecular. Plurissecular, vários séculos. Pluritermina com i, secular começa com s, letras diferentes, junta, dobra o s. Senão ficaria plurissecular. Pluricelular, várias células. Pluritermina com i, secular começa com c, letras diferentes, junta. Sem teto, se terminar em em, além, aquém, recém, sem, sempre hífen, exceção. Semisférico, metade de uma esfera, semi termina com i, esférico começa com e, letras diferentes, junta. Semiopaco, metade opaco, semi termina com i, opaco começa com o, letras diferentes, junta. Semideus, semi termina com i, deus começa com d, letras diferentes, junta. Supraxilar, acima da axila, a e a letras iguais, separa. Ultra rápido, a e r, letras diferentes, junta, dobra o r. E ultra sensível, a e s, letras diferentes, junta e dobra o s. Ok?